A Polícia Civil da Paraíba, na data de hoje, 15 de julho de 2021, determinou a instauração de um inquérito policial para a investigação das expressões aparentemente xenofóbicas e preconceituosas praticadas pela senhora Antônia Fontenelle através da internet. Expressões como paraibada, como esse paraíba, são expressões que aparentemente caracterizam o crime previsto no artigo 20 da lei 7716 de 1989, a chamada Lei do Racismo, que prevê penas para condutas criminosas de intolerância em geral, preconceitos de raça, religião, origem e até mesmo opção sexual. Determinei essa instauração do inquérito hoje pela Delegacia Especializada de Crimes Homofóbicos, Raciais e Étnicos, doutor Marcelo Falcone, e nessa delegacia serão tomadas todas as providências investigativas que o caso requer, a exemplo de perícias nos vídeos coletados, inquirição de testemunhas e o interrogatório da própria suspeita da prática do crime. Serão as providências adotadas e em seguida o procedimento vai ser encaminhado para o Ministério Público e para o Judiciário para as devidas providências legais. O prazo é de 30 dias para a conclusão do procedimento pela Polícia Civil, já que se trata de investigada solta, não está presa, e o crime tem pena de 1 a 3 anos ou multa. Além disso, esse crime é inafiançável conforme determina a própria Constituição. Assim, a Polícia Civil cumprirá sua missão de investigar essa conduta no sentido de saber efetivamente qual a responsabilidade dessa senhora que praticou esses atos na internet. Obrigado.